Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Ita sobre funções. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Considere as funções f e g dos reais nos reais dadas por f de x igual a x mais b e g de x igual a cx mais d. Com a, b, c e d números reais, a diferente de zero e c diferente de zero. Se a inversa de f composta com a inversa de g é igual a inversa de g composta com a inversa de f, então a relação entre as constantes a, b, c e d é dada por... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos! Vamos partir agora para uma resolução. Vamos começar comentando o seguinte. Por exemplo, se você tiver uma função com domínio e contradomínio reais, ou seja, de r em r, definida dessa forma aqui. f de x igual a 5x mais 2. O que é a inversa de f? Muito fácil! Por exemplo, se você pegar a imagem de um número aqui no domínio de f, por exemplo, a imagem do número 3, o que é que tu faz? Tu multiplica 5 vezes 3, beleza? Pega o resultado e soma 2. 5 vezes 3 é 15, 15 mais 2 é 17. O que é que a inversa de f vai fazer? Se você fornecer 17 para ela, ela vai ter que te entregar 3 ao final. Ela vai ter que fazer essas operações aqui de uma maneira inversa. Então, por exemplo, o que é que a inversa de f... Então, a inversa de f, o que ela vai fazer? Ela vai proceder da seguinte maneira. Você raciocina na ordem inversa das coisas utilizando as operações inversas. Como assim, professor? Aqui, tu multiplica por 5, depois tu soma 2. Se tu quiser partir do resultado aqui que tu obtém e voltar aqui para o número que tu entregou para f, tu vai ter que fazer o quê aqui do 17? Por exemplo, tu teria que subtrair 2, aí tu ficaria com 15, aí depois dividiria por 5 e ia ficar com 3. Então, o que ela faz é assim, ela pega o número, ela vai subtrair 2 para começo de conversa e depois vai pegar o resultado e dividir por 5. Olha só, essa aqui, multiplica por 5, pega o resultado e soma 2. Essa aqui, pega o número, subtrai 2 e depois divide por 5 para fazer o trabalho contrário. Aí, se tu calcular, por exemplo, aqui, f a menos 1 de 17, o resultado que tu vai encontrar vai ser 3. Observe, você vai ter 17 menos 2, tudo isso dividido por 5. 17 menos 2 é 15, 15 dividido por 5 é 3. Então, a função f e a sua inversa, elas funcionam assim. Na função f, quando tu coloca o 3 aqui, ela te entrega 17. Na inversa, quando tu coloca 17 aqui, ela te entrega 3. Beleza? Então, raciocinando assim, é muito fácil a gente determinar a função inversa, tá? Quando a função aqui dada é uma função de primeiro grau, a polinomial de primeiro grau é fácil. Claro que, em outros casos, as coisas podem ser mais complicadas, tá? Mas não é o caso aqui. Aqui é esse caso bobinho mesmo, esse caso bem tranquilo, por exemplo. Agora, vamos começar a brincadeira. f, de acordo com como foi definida na questão, né? É uma função dos reais nos reais, né? Definida assim, f de x igual a ax mais b. Isto é, ela pega o x, ela multiplica pelo a aqui, ó. Pega o produto e soma b. Então, a inversa de f é moleza. Não precisa de muito trabalho, não. É só raciocinar. Você vai fazer o quê? Você vai pegar um x aqui, você vai subtrair o b, pegar o resultado e dividir por a. E aqui é importante esse detalhe aqui, ó. Ele disse que a é diferente de zero, tá? Então, trabalhando com a g, o raciocínio é semelhante. Porque a g de x, ela é dessa forma aqui. Ela é igual a cx mais d. Sendo assim, a inversa da g, g a menos 1, de x, ela vai ser igual a quanto, né? Aqui no caso da g, você multiplica por c, pega o resultado e soma d. Para fazer o serviço contrário, você vai primeiro subtrair d, pegar o resultado e dividir por c, tá? Então, é bem tranquilo, isso é bem fácil mesmo, ok? E daí, bom, é dada essa relação aqui. A composta da inversa de f com a inversa de g deve ser igual à composta da inversa de g com a inversa de f. Então, a gente vai utilizar isso aqui e determinar uma relação entre a, b, c e d. Deixa eu reorganizar as coisas aqui para ver se eu consigo escrever aqui embaixo e manter essas outras informações na tela. Vou colocar esse cara aqui. Beleza, eu guardei essas informações aí. E vamos analisar agora isso aqui. A gente tem ali o seguinte, f a menos 1 composta com g a menos 1. Para que a gente tenha uma ideia dessa função, a gente vai observar que isso aqui, essa função aqui, essa composta aplicada no x, é igual ao resultado de você aplicar f a menos 1 no resultado de g a menos 1 de x, ok? Parece trabalhoso, mas não é muito não. É só aplicar f a menos 1 no g a menos 1 de x. f a menos 1 de x é isso aqui, como a gente viu, tá? E a gente vai aplicar essa função e, em vez do x, a gente vai colocar o g a menos 1 de x, isto é, essa expressão aqui. Então, fique atento para você não se perder. Vamos lá. f a menos 1 de g a menos 1 de x. O f a menos 1 é essa aqui, então o denominador é a. Em vez do x, eu vou colocar g a menos 1 de x, que é essa expressão aqui, isto é, x menos d, tudo isso sobre c, tá? No lugar desse x aqui, e ainda menos b. Então, f a menos 1 aplicado em g a menos 1 de x é dada por essa expressão aqui. E agora, imagina o que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa outra parte aqui, né? A gente vai fazer um estudo de g a menos 1, composta com f a menos 1, a inversa, né? Então, aplicada num x, isso aqui corresponde a fazer o quê? Corresponde a aplicar g a menos 1, isso é a inversa, é de g, em f a menos 1 de x. Então, agora, a gente vai pegar aqui, ó, g a menos 1, em vez de x, a gente vai colocar o valor correspondente a f a menos 1 de x, ou seja, essa expressão aqui. Então, vamos fazer isso bem aqui. Agora, eu vou trabalhar com isso aqui, o denominador é c, em vez do x, eu vou colocar f a menos 1 de x, que é x menos b sobre a, ok? Estou trabalhando com essa expressão aqui, então, ainda tenho aqui menos d. Beleza! Então, já que essas duas funções aqui são iguais, essas duas composições aqui, então, essa expressãozinha aqui, ó, que define uma delas, deve ser igual a essa outra expressão aqui. Agora, eu não preciso mais de nada, eu vou só igualar essa expressão aqui com essa, e a gente vai concluir chegando em uma dessas relações, ok? Eu vou apagar essa partezinha aqui, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente, vou apagar isso aqui. E o que a gente vai igualar? Essa expressão aqui, aqui está ela, ela deve ser igual a essa outra expressão aqui. E dessa igualdade, a gente deve chegar em uma dessas relações aí, é isso que vai acontecer. Agora, eu vou multiplicar por a e por c, os dois lados dessa igualdade aqui, para simplificar as coisas. Então, eu vou multiplicar aqui por a vezes c, e eu vou multiplicar aqui também por a vezes c, e isso simplifica um bocado as coisas, tá? Aqui, quando eu multiplicar por a vezes c, esse a vai cancelar com esse a, e o que vai sobrar é a multiplicação desse numerador aqui por c. Quando eu multiplicar essa fração aqui por c, esse c cancela com esse, sobra só x menos d. Mas, é claro, esse c vai multiplicar esse cara aqui também, então, eu vou ficar aqui com menos bc. Ok, vamos lá. E aqui desse lado, multiplicando por a vezes c, esse c vai cancelar com esse c, e esse a ainda vai multiplicar esse numerador aqui. Quando esse a multiplicar essa fração, o a daqui vai cancelar com esse a daqui, vai sobrar só x menos b, e é claro, esse a vai multiplicar também esse cara aqui, então, vai ficar menos ad. Veja só, a gente tem x de um lado e do outro, subtraindo x dos dois lados, ele some. Aí, é só eu reorganizar as coisas. Aqui, eu tenho menos b menos ad, eu jogo para o outro lado e fico com b mais ad. E aqui, eu tenho menos d menos bc, eu jogo para o outro lado, fico com d mais bc. Aí, isso, olhando para os itens, tu percebe claramente que é uma relação que está presente no item a. Então, essa aqui é a nossa relação procurada, ela está presente no item a. O item a é o item correto. É isso aí, espero que esse vídeo tenha te ajudado, principalmente, se você entendeu essa partezinha aqui de determinar a inversa de uma função polinomial do primeiro grau. Isso aqui é bem direto. Se você entendeu esse raciocínio aqui, já valeu a pena esse vídeo. Você já pode deixar aquele comentário com uma carinha sorrindo, se você quiser dar uma força para a gente. Você pode compartilhar o vídeo com seus amigos, com o seu grupo de estudo. Eu acredito muito nisso, na colaboração das pessoas, para que todos possam aprender. Bom, se você pensou em uma maneira de resolver essa questão que seja mais rápida, mais fácil, mais prática, mais interessante, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. eu vou gostar de ver e ajudo outras pessoas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!